Se o povo quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. Morte em 10. De um lado o Brasil vai gargalhar e já de um outro, uma linda grande perda e quem pensou na vitória da esquerda recebeu a direita e seu no mar. Alguém disse que o governo vai prestar, eu não vou duvidar, pode até ser. Se for ruim, ninguém tem o que dizer, quem mandou o Brasil votar errado. Se a esquerda quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. Nosso povo não teve consciência no minuto da hora de votar. Ao invés de um político popular, colocou um porquê na presidência. Uma sombra da negra violência que o fascismo tornou reacender. Quem sonhou vendo a luz aparecer, acordou-se na treva sufocado. Se o povo quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. Apuraram as urnas de uma em uma, e quando a grande contagem saiu fora, um gritou o Brasil lascou-se agora, outro disse o Brasil agora pluma. Eu não tenho a fazer coisa nenhuma, Lula tem uma coisa pra fazer. Espera outro pleito aparecer, para vingar a derrota do passado. Se o povo quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. Nosso povo não soube analisar, a proposta que o viu nem a que leu. No lugar de ganhar foi quem perdeu, e ao invés de subir, torna o machado. Se a sujeita outra vez, o militar transformar-se outra fera pra bater. E se a tortura de vez aparecer, ao invés de chorar, a pãe calado. Se o povo quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. Uma sombra de tudo ainda há, sob o colo que o povo está fazendo. Caça um marajá, marajacendo, olha aí o engano aonde está. Diz que ele já caça marajá, ou é maracujá, falta saber. Marajá nunca vai acontecer, quem já viu que o uru caça viado? Se o povo quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. Quanta vez a esquerda disputou, exigindo mudança em praça pública, pra mudar os destinos da república, mas o povo subiu e não aceitou. Certamente esse povo que ajudou o partido dos ricos a vencer. Não tem fé que tornou, vai eleger o verde igual o final do passado. Se o povo quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. Minha fé nesse homem é muito pouca. O Brasil perdeu muito e não calcula. Eleger o Fernando de Vê de Lula, isso já é um país de nação louca. Ainda tem babam, besta, cabra a boca e diz assim que a barriga vai encher. Quando ele assumir, vocês vão ver que o Brasil precisava do barbaco. Se o povo quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. Trinta anos passamos sem direitos, suportando miséria, roubo e crime. E quem podia mudar esse regime, teve chance e deixou do mesmo jeito. Continuamos puxando o mesmo peito, que ajudou a tornei sobreviver. Falta agora o culpado aparecer, mas um dia aparece esse culpado. Se o povo quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. No período da grande apuração, na geral o Brasil se abalava. Um dizia que Lula acompanhava, outro diz, perdeu essa eleição. Teve alguém que apostou, ganhou milhão, outro teve a moleza de perder. Gente andou muito perto, ia morrer, conversando, teriam calado. E se o povo quisesse ter mudado, a direita não estava no poder. E aí, Chorzão!